Vai começar o tour Vai mostrar o circuito É uma pista da forma É muito grande cara O circuito na verdade ele é ali O Badoc Olha o museu onde é A gente está aqui Alguns estão em Júlia Outros estão aqui E o Barber Montesport A parte aqui 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 Eu acho que é um pouco A parte aqui E agora Vai estar consumindo ali Nesses ônibus Vai estar consumindo ali Nesses ônibus A parte aqui 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 É um monte de O motor Aqui É um monte de Que usamos No tempo Vamos lá Isso é uma pista de motocross Isso é uma pista de motocross A pista de motocross O Porsche, o Mercedes Benz, o Audi e outros fabricantes usam para testar a pista de motocross E depois do tour, você está em um museu e vamos voltar a fazer um pouco mais. Bem, nós temos dois coisas para perguntar. Uma é, não se acalhar em nada e não se acalhar em nada, não se acalhar em nada. Você está acalhendo todas as fotos que você quer para sua própria use. E vamos ter uma boa hora hoje. Agora eu quero dizer que, antes de fazer o projeto, Esse museu é o circuito de um dono só. Esse museu aqui é de 144,500 m², o museu vai ser de 86,500 m², isso é apenas a parte da coleção de motocicleta, então esperamos que possamos ter um pouco mais sobre isso. É isso aí, vocês acompanham? Vamos lá. A primeira parte da eleitora, nós temos 60 motocicletas. A primeira parte do que cada um dos pontos de motocicletas é acrílicas. Ok, vocês vão ver que cada um dos motocicletas tem duas duas wires que terem que a gente tem que fazer. É como você pode dizer que a gente está em boa forma. A direção é aéreada para a direção. Se a direção é aéreada para a direção. Se a direção é aéreada para a direção, a direção é aéreada para a direção. Nós temos um sistema de ar-condicionado negativo nesse bairro, então nós temos muito, muito pequena aéreada. Nós não temos que manter as motocicletas limpas. O ar-condicionado não é para nós. Por isso que é tudo limpo, velho. Sistema de ar-condicionado que não joga poeira. A gente tem um carro de Ford, Chevrolet ou Dodge, não um carro extinto. Mas é assim que a gente muda as coisas no museu. Então, é bem legal. Eu vou levar você para a área de casa e vamos falar sobre algumas coisas lá. Vamos lá. Vamos lá. O elevador tem chave com ele para subir, ou para descer. Vamos lá. Vamos. Obrigado. I think, you know, the two buildings up on the hill that's full of motorcycles as well. We won't see those today, but you get to see about 300 of them. What is the whole sum of the whole collection? It's about 1,600. Most of the motorcycles are, a lot of them are donated. A lot of them are donated by factories. Vamos lá. A lota de pessoas não quer vender a motocicleta quando eles querem rodar. É tipo como um bom carro. Eles não quer ninguém que tenha. Tão solar e elétrico. A gente tem um bom carro. E ele vai aqui. Ele vai aqui. Ele vai aqui. Ele vai lá. Ele vai lá. Ele vai lá. Ele vai lá. Eu tenho um grande carro aqui. Eu normalmente não vou fazer isso com um grande carro. Eu vou pegar aqui para o carro. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou te dar um pouco mais fotos. Por favor, não toque o carro aqui. Vamos ver como funciona. Alumínio, meu amigo. Isso aqui para fazer no alumínio. Eu vou dizer. É artista. Oh meu Deus. Para quê? Não pode tocar em nada. Não pode tocar em nada. Não pode tocar em nada. Todos os outros outros. Todos os outros. Não podemos encontrar em rádica. Não há dinheiro de rádica. A lota de rádica em rádica. Os pneus de novo aqui são o número 1 ou o número 9, o número 9 foi o número do time do time do Sr. Barber. O Sr. Barber, no dia em dia, ele ganhou um Porsche, tivemos mais de 63 em primeiro lugar de ganho. Bem, ele estava em Europa, e o seu pai passou o sonho, e o seu pai ganhou o Derry, ele teve o Derry. Muitas motos dessas daqui, o dono, o Sr. Barber, ele ganha das fábricas, e pessoas doam, mas também tem muitas bikes que ele compra, entendeu? Que ele compra, e vai ficando aí. E todas essas bikes aqui, elas tem numeração de chassi, tudo documentada. São todas as motos documentadas, desde as antigas até as mais novas. Tem todos os tipos de bike aqui que você imaginar, todos os tipos que você imaginar. Impressionante, cara. Olha pra isso. V8, velho. V8. What? Moto V8, velho. Quadrigeto na cabeça. Nossa. E esse motor? Qual é? Véi, esse motor não é Ducati nem a pau, velho. Norte, hein? Não, esse motor não é Ducati não, velho. Não existe motor. A moto é Ducati, é. Acho que foi a Ducati que montou, mas... Aqui é elétrica, ó. É elétrica. É elétrica. É. Caralho. Muita moto, velho. Muita moto, velho. Muita moto, velho. Cajiva, velho. Uma Cajiva. Nossa, velho. Cajiva, meu irmão. É elétrica. É elétrica. É elétrica. É elétrica. Quem tem mais? Italiana. Cajiva. Essa é a Grali. Ah, é a Grali. É a Grali. Quer dizer, a Cajiva, é... Hoje acho que quem comprou foi a MV Augusta, né? Cajiva Repton. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Achei. É a MV Augusta hoje. É. Comprou, né? Serviu de doce linda? Ali? Cadê? Deixa eu ver. Ah, é a Kawasaki. Doce. É a Kawasaki. Doze, não. V12. Só V12. É, ó. V12, ó. Pensei que eu só ia ver no YouTube, aí, ó, galera. Vocês vão ver no YouTube, mas no meu YouTube. Aí, ó. A Z2300V12. Ó o cara que fez ali, ó. Allen McLaren. Mil Guard. É o nome do cara. Esse é o cara que fez esse motor. Nossa, velho. É elétrica, é elétrica. Tem ela na, na... É... UOL. Eu desculpa, desculpa. É tudo bem. Todos os Cobras... Todos os Cobras... Os Cobras... A direita fronte da fenda é de 4 e 3 quartos. Mais que a direita fronte da fenda. O motor de polpa, é? Tomei. Neptuno. Neptuno. Eles construíram um perfeito. E eles foram feitas. Porque eles não fizeram o desenho. Mas, ah, isso tem muito a fazer. Aqueles 4 inços tem muito a fazer com a balança no carro. No meio da frente, a frente, a frente, a frente, a frente... E todo mundo. Mas isso é uma bonita peça. Quanto custa, não vende os carros. Quanto custa, não vende os carros, não vende os carros, não vende os carros, não vende os carros. Então, vamos pegar esse ponto, e é onde vamos restaurar, e se pudermos preservá-lo, isso é o que preferiríamos fazer. Assim, o motorciclo é difícil de ver todas as carros que estão acontecendo. E se acertar, acertar em suas condições originais. Esse é um pneu de Rolls-Royce V12 enquanto estamos aqui. Esse foi o T-51 Mustang. V12. Rolls-Royce. Que motor, meu amigo. Parece que é V12. V12? V12? Não, V12 é V12. É, V12. V12. Ali, ó. 600 cavalos de força. Rolls-Royce. Impressionante. Outubro. A gente tem que vir aqui em outubro no Vintage evento. Aí você vai, a televisão tá aqui filmando, é impressionante o esquema deles. V12. Ó, aqui é a oficina. V12. V12. Fierro da Ponyac. Sabe que carro é esse, né? São Fierro da Ponyac. São Fierro da Ponyac. São Fierro da Ponyac. São Fierro da Ponyac. Os pilotos que vieram aqui assinaram as colunas, ó. Coluna toda assinada. Todo mundo assinou ali Massa, né bicho Nossa, isso é corrente, velho Não, não Não, é uma correia Que correia invocada, cara É uma correia A moto turbina Aqui, a turbina Turbo engine Turbine engine Turbine engine Nossa, velho Olha essa como tá bonita, bicho E aí, olha a mini moto E funciona Funciona Ele está trabalhando 15 anos fazendo a moto Nossa Aí pra nua Meu neto Rapaz, isso não deve nem ter preço, velho Nossa É, velho Vocês perderam Christian, Edinho Ricardo Que não gosta de andar Os caras compram a moto e não andam, velho Perde Lindo, velho Lindo, 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 lindo Olha, o carro é dele aqui, ó Olha o nome dele ali George Barman Carrinho dele aí, ó Galera, vem aqui e assina, velho Vem lá Vem lá João Brito Built in his backyard Ele built 10 of them Ele brought the first two over here to the United States Years and years ago E went to Daytona Number 2 And then Spanked Yamaha Kawasaki Suzuki Carly Nose And his home-made motorcycle And they were very famous There was only 10 of those bikes ever produced And back last October at our vintage best We had 9 out of 10 in the world here The only reason we didn't have 10 And it's because the United Kingdom had one in their National Historic Archive Museum And they sent us 15 pages of paperwork We had it here too But it wasn't worth it to get that bike out of there While we're here I'm going to show you one more Alan Millard bike I didn't see it because I was looking at the jet This is the... You can see this brand, Gal Cycle back here Gal Cycle was famous With their 2x triple Alan didn't think that the triple was enough He made a 5-cylinder triple And it's 850cc 2x That brown bike right there And it runs 2x 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 That's a missile That's a rifle 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 Yeah 2x 5-cylinder 5-cylinder 5-cylinder? He does this in his backyard in a 25x25 garage The guy's just a magician with these engines He welds the cranks together And welds the cranks together It cases and modifies them And everybody looks back The sound is beautiful I'm on the carpet And I tell you To be able to do that That's incredible That's incredible Let's get out of balance That's the time to do Ok folks, we'll go this way We'll go this way Vamo lá The Harley Davidson that you're taking pictures of That's a factory bike You can actually go buy one of those At your Harley Davidson ship Harley Davidson So you buy it Just like that? Just like that There's one in Pelham, Alabama Just like the road I was here with the Mercedes Oh yeah Comprou direto da fábrica Desse jeito aqui Veio direto da fábrica Assim, já original Aqui os carrinhos dele O pessoal da Fórmula 1 construiu esses carros O pessoal da Fórmula 1, né? Construiu pra teste Olha a bike, velho Aquela bike ali É dinheiro de lascar, men Eu já vi reportado sobre ela A Lotus fez Não só foi ela não A Renault também fabricou uma Renault, a BMW Uma competição que eles fizeram de bike Agora ele vai mostrar onde a gente veio já Deve mostrar o circuito Eu já filmei aqui Ah, agora a gente vai lá no circuito Não, é 350 RD 350 Tem aí, tá ela aqui Tem ela aqui, antiga É 68 É 68 É 68 Ah, nós chamamos YP Como você traduzir Vilva Negra? Hum? Oh, caralho Então tá aqui... O que é que é o circuito, galera? Aqui é a casa Aqui é a casa É o circuito, em state of Alabama About 400 feet Ah, there's enough of this rebar Right here in this bridge If you can make it all end-to-end It would go a mile and a half Around the race track Ah, each concrete section weighs over 400,000 pounds Ah, the bridge will flex a little bit And ah, due to wind, race cars And so forth Temos um pedaço de vidro que estamos indo para aqui, a pedaço de vidro é 20% mais forte do que o câncer. É um pedaço de um pedaço de um pedaço de um pedaço de vidro. Tem um vidro no chão para a galera ver os carros passando por baixo. E eu quero que vocês tenham notado, que o Sr. Barbera é muito especial à sua carreira e ao seu parque. Você viu um site de construção dessa place? É uma máquina! A turma começa a cortar a grama na sexta e no domingo. A turma. A turma. A turma. Tesla! Tesla! Come on! Tesla! Olha a Tesla lá! Tesla, velho! I know, certo? Come on, man! What? A 4S6. Eu sei, mas você vê a Tesla? Shit, man! Tesla lá andando aí com a galera, velho! Acabou comigo, velho! Aí, ó! Os adultos não se passam, os filhos se passam. Eu não vou se passam. Eu não me importo. Não, ele é forte, mano! Ele é sem problemas. Ele é forte. Pisa não, Vitão. Pisa não, Vitão. Pisa não, Vitão. Vai não! Os carros passam lá embaixo. Você quer ver se a piranha não quer mudar, mano? Você quer parar pra ser um pau? Esse pau, velho! Esse pau, velho! O que? Bom, se cair, o seguro do barba apaga, né? Amigo, eu pulo igual um ninja doido. Não tem ideia. Deixa eu ver a espessura desse vidro. Rapaz, ele não é muito grosso não, cara. Ele é uma polegada, mais ou menos. A gente tá usando a espessura da espessura. Eu não entendi. É, eu não vi. Olha lá. Ali, lá na pedra. Ah, eu tô vendo. O circuito é todo cheio desse... O circuito é todo cheio desse... em feita e deles aí bichinho aranha não sei o que lá um urso lá embaixo acho que é um leão leão falou ela é a tarde falou fez um leão ali é um macaco ali é um gorila só que ele é fake né toma bota a lei de enfeite é esse circuito é muito bonito bicho se tivesse um museu desse lá no road alana puta que paria seria demais velho porra meu irmão pertinho de casa cara quer pertinho não né aqui que trinta milhas né e a minha Ele nos apontou, nós fomos para o barbeque, nós fomos para o mall, ele ficava no back row, todo o caminho para esse barbeque. Ele disse que era o melhor barbeque no PTN. Isso foi provavelmente Golden Rule. Rusty, logo na rua, foi nomeado, na verdade, na última semana, como o melhor barbeque de Alabama. É isso aí? Ei, Bob, eu tenho um... Eu gostaria que esse Raku para vocês enquanto estamos aqui, antes da grande repressão, Harley-Davidson vendou um monte de seu antigo e equipamento para o Japão. Harley precisava o dinheiro para o seu companheiro, e o Japão queria o seu antigo Harley máquina. Eles construíram o Raku. A Harley-Davidson construiu essa moto, antes da depressão. Essa moto é de 1958, e são muito, muito raros. Essa é provavelmente a única excepção de um Raku dos Estados Unidos. Tamanho do motor do arranco, velho. Pô, tu e? Tamanho do motor do arranco. Jornal da barbeque de Choppers e tal. Tamanho do motor do barbeque de Bouguero, a pristine excepção. Tamanho do nome do US. Tamanho do barbeque de Bouguero, o baguero do barbeque. Tamanho do barbeque de Bouguero, O barbeque de Bouguero era o prilígue de moderno Kawasaki. Tamanho do barbeque de Kauasaki. Tamanho do barbeque de Kauasaki. de 50, A description do barbeque. Vou perguntar para aíession. Ah, amém. Estes escuros. Estes escuros... Estes escuros. Que onda, velho. Essa daqui é essa daqui, ó. Ela aqui é um quadrado, ó. Toda desmontada. Toda enrolada aqui. O cara pega, guarda dentro do carro. E já tá. Depois tira dentro. Rapaz, bicho, é um homem. Vim pra roda a lana. Bota dentro do carro. É uma caixinha, ela. Brincadeira, motosão, velho. Suando aqui só. Dois tempos. Quando a Honda começou aqui, ó. Estados Unidos. Olha o motosinho da Honda. Quando eles começaram, né? Era esse motosinho aí que a Honda ficou milionária. Foi. Foi esse motosinho aí, ó, gente. Foi esse motosinho que deixou o Honda... Esqueci o nome do primeiro nome dele, né? Fez o nome, né? Fez o nome da... Esqueci o nome dele. Liacoque. Liacoque. Liacoque Honda. Liacoque Honda. Liacoque Honda. Liacoque Honda. Liacoque Honda. Liacoque Honda. Ficou milionário. E outra. A fábrica. Quando ele começou... Ele começou com dinheiro emprestado. E aí veio o terremoto e acabou com tudo. Ficou da venda. Ficou da venda. Ele reestruturou de novo. E foi. De novo. E hoje o cara é a potência que é, né? Aqueles nomes foram os nomes de pessoas. Eles foram os nomes de Howard Raymond Davies. Howard, ele era um motosinho de motos. Ele rasteu para AJS. Quando a guerra surgiu, ele decidiu que ele fosse um piloto. Então ele foi e se juntou os pilotos britânicos. E foi um aeronave. Ele foi derrotado duas vezes. A primeira vez que ele foi derrotado. Na guerra, ele foi de volta para a sua linha. Ele foi de volta para a sua unidade. A segunda vez que ele foi colocando o piloto. Não foi. O cara sabe tudo das bikes. Meu amigo. Ele foi um dos primeiros motos. E foi um dos primeiros motos. Que caminhar mais de 100 km por hora. Que caminhar todo dia. Ele era um grande engenheiro. Ele amava as motos de AJS. Detalhe. Todas as motos funcionam. Ele construiu esta moto. Ele fez um bom trabalho com ela. Mas ele não podia gerar seu dinheiro. Então ele foi para o carro. Mas nesse momento. O Philip Vincent botou ele. Ele botou a companhia. E é assim que você vê o Vincent no topo. O Philip kept the Vincent HRD on there. Até que ele começou a ouvir o lottery. E percebeu que as pessoas estavam confusando o HRD com Harley Dose. Ele não gostava disso. Ele tirou isso. Ele era um velho. É um novo modinho. Ele era um dos primeiros motos. Ele era um dos primeiros. Quem entrou os anos do Prohm. E tudo isto foi o caminho. Ele era um dos outros. Ele era um dos primeiros. Ele era um decimista emrigo. Ele era um pensamento. Era umanço de nitro. Ele era um pedido para que você emiginhas. Eu sou assim, não à mesma coisa que o baço de 3-bedroom de um bath da volta, em dia. O que eu soube é muito exótico. Mas você vai notar que na tua rodada, eu tenho como dois caminhos no no tem, e o carro foi construído pela cina que você poderia montar as ruas de caixa, ou por uma turma. E a caminhada de volta é inversa, você pode me voltar para o outro lado aqui, e eu vou mostrar exatamente o que é o carro a gente fez a conter。 É isso, tem uma história. Tem uma história, tem uma história. Ele foi pra África com ela, né? Ele usou ela na África. Usou ela na África. É, meio diferente, né? Tem algum sentido diferente de cada uma dela. Acho que é a marcha. É. Foram produzidos 80 mil bichas dessa aqui. 80 mil. Foi. Tá escrito ali, né? Aqui eu já filmei, galera. Ele só tá explicando ali as histórias de cada bike. Beleza. Ah, é uma chopper. É, eu já filmei aqui, né? Uau. Parece bom, né? Muito bom. É. É um programa que o Instituto... Quem foi que ele construiu? 2007? Só. Bem, ele tenta trazer os filhos a fazer a mecânica. Terem que eles voltar na cidade de craftsmanship e assim por aí. Porque você não vê isso. E, ah... Eu acho que é um bom programa. Eu realmente. É. 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 Esse bike foi construído por mais 10 mil. Quatro cilindros, velho. Brincadeira, né? Imagina o cara levar uma queda com essa motozinha aí, hein, bicho? Acho que ele vai passar o resto da vida chorando. Ah, é a V-Max. Aí. Que corre no gelo. É. Ele segura com o joelho aqui. Bota o joelho aqui E o lado de lá A perna encaixa aqui E o lado de lá vai no gelo E é um circuito oval E o lado de lá É no chão Olha como é que é o guidão Porque vai no chão Essa moto ela fica de lado o tempo todo É uma corrida no gelo que tem Esse cara é muito louco E é veloso Eita bicho Essa super Super moto Nossa Essa é uma super moto É uma CR É uma CR CRF450 Pode olhar ali que é Aí anda Só um Estou em Máquina Máquina anda demais Olha o freio É duplo É duplo Dos dois lados Nossa velho Olha BMW Agora aqui na moto do Palmeiras Na moto do Palmeiras É duplo Ducatona É uma moto arretada Mas Barulho mata Barulho mata Barulho mata E o Morreu, tem quatro piscinas oval-shaped. Cada piscina tem duas rodas conectadas. É o inimigo do V8. É a forma que a gente chama de V8. E também é para a ferida de ação. Eles são só de 200. E você vê aqui, dizem, oval-piscinas. Serapica oval-piscinas com o V8. É o motor Winkion, velho. Não me deu. Nossa, velho. Motor da Honda Motor Ankyl, tipo Motor Ankyl, é oval os pistões e o som é tipo V8, motor V8 Como é que o cara dirige aí, véi? A moto é muito louca, véi Ei, é zero, viu? É zero É zero Zero Nunca rodou, fio Olha o disco de freio, nunca freou, pô NR NR da Honda Nossa É Bora lá R7, bicho Eita R7, véi Olha aí, galera R7 Nossa, que só tem na Europa, véi R7, cara Nossa E aqui é o vapor essa moto Essa moto aqui anda de lascar, véi Kawasakizinha Tudo nova Moto nova, bicho Que isso, cara Tudo Tudo Orleans, véi Que isso, bicho Do Capitão na Supermoto aí Ai, é de cena Cena Ha, 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 ha Zerada, véi Zerada Não, ele falou lá Que tem muita moto que vem direto da fábrica pra cá É o número 1 É o número 1 É o número 1 Toda moto é destinada para o museu, né? Não Tem muita moto que é destinada aos museus Aí vem direto da fábrica pra cá Olha pra que coisa linda, véi Essa Daytona Trifon, Daytona, véi Ah, 500 7 Galo Ah, os amantes da 7 Galo aí Isto a outra Cavazac Trif Trevor Lindo aí Suanda, bicho Isso anda... Injeção, ignição eletrônica? É, ignição eletrônica. E aqui? Entende aí como é que é o motor. Entende aí como é que é o motor. V65. Sabe, hein? Da Honda. Deve andar, velho. Deve ter um torque. Nossa, velho. Deixa eu mostrar uma coisa aqui que vocês vão pirar. A moto da Caterpilha, velho. O que? Louca demais, cara. Pronto, eu peço aqui... Ah, aqui quem fez. Olha aqui quem fez. Olha aí quem fez. Olha aí quem fez. É... Aqui. Sabe quem fez essa moto? Foi o Paul. Paul Senior. O Paul Senior. É o Paul Senior. Cool, cara. Você conhece o Paul Senior? Você conhece o Paul? Paul Senior? Eu acho que ele construiu essa moto. Como é que... Eu tenho um show na TV? Aqui. É a moto da Caterpilha que foi construída por Caterpilha. É uma moto promocional. Essa moto foi construída por dois episódios. É o American Chopper. American Chopper. American Chopper. Aí, olha. Paul Senior fez essa moto. Mente bastante. Mente pra... Tá, o outro tá falando aí que o velho mente pra caramba. Não, tem hora que ele mente. Mente pra caramba. Caraca, velho. As mods aí, Chopper. Construída aí pela galera. Nossa, velho. Detalhe, velho. A embreagem é seco. E aí, andava na rua. Emplacado, ó. E é da Geoge. É. E esse cara mora no norte da Glantz. Ah... Ele nunca reclamou a bicicleta na curvação. Entra? 1.200? Calma, bicho. São as máquinas, bicho. Os motores. Ducati, velho. A Ducati, velho. 1.1959. 1.1959. Brincadeira, velho. Nossa. Como é que eles conseguem fazer com tanta riqueza de detalhe, né? Exato. Eles são muitos. Isso é hard, né, cara? Aquela lá, quem construiu... Você lembra daquele programa que tem do American Shopping? Sim, foi lá. É, o Paul... O Paul... Acho que foi o Paul Senna. Acho que foi... Olha essa monta aqui, por exemplo. Tira o fogo da gente. Pois é. Olha a outra ali. É. 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 Como é que pode, né, bicho? A riqueza de detalhes dessas aí. A galera conseguir construir uma moto assim, bicho. Impressionante, velho. Olha o motor, velho. Todo mundo fica bechalhado. Daytona. MV Augusta. F4. F4. Olha o Júnior aí. O Júnior já tá quebradinho, cansado. Já cansou, já cansou. Olha, chorando aí, chorando com os peizinhos. Peizinho de moça. Nossa, olha pra aqui, velho. A vapor, velho. E quando tudo começou, olha pra isso aqui. Não, moço. Olha a riqueza de detalhes. Olha o ano que ela foi fabricada. 1.885. Caraca, meu irmão. 1.902. Aí já era... Já era a máquina, velho. Aquela réplica que ele tá falando. Olha pra aqui, velho. Vapor, velho. A original queimou. Pegou fogo. Ele tá falando ali. Aquela dali, ó. A original pegou fogo. Em 1905. Em 1905. An original pegou fogo. A traveling motorbike. Esse é o mesmo. Então eu vou tentar mostrar o zij. O que foi aqui? O que foi aqui? Se você ver os handlebars, você vai rodar todos os gritos para fazer isso, e isso iria para 40 km por hora, e você vai sentar em um bolo, não se esqueça. E para parar, você vai levar os handlebars e virar tudo para você, até que seja um pequeno, pequeno, pequeno aqui, e colocou um pedaço de metal em um futebol. E isso é para 40 km por hora, e você vai sentar em um bolo. Então você tinha que ser um cara bonitinho para rodar Caraca, meu irmão É impressionante, bicho É impressionante a riqueza Isso aí deve custar milhões, velho A original Mas vamos lá Olha pra aqui, cara Olha pra aqui, bicho 1912 Ano que minha avó nasceu Minha avó Liquinha Dona Liquinha Um ano que minha avó nasceu 2012 Não, 1912 Caraca, bicho Será que minha avó andou num bicho desse? Acho que não Não se preocupe Não se preocupe É impressionante Jesus Obrigado Olha as índias aí Aí os caras inventaram aí Carregando a charrete lá atrás Ali, ó 1915 Com 15 HP Motozinho Com 15 HP Era a máquina Era a máquina de corrida Sério? Tem a corrida Pra ficar pra gente vir Porque é frio pra cacete, velho Que eles fazem É outubro agora Chama Chama Vintage É Olha ali as corridas Olha a corrida ali É, mas ali acho que é Não é aqui não Não, ali acho que é no Em Bresenton Bresenton não Em... Perto do aeroporto lá A corrida lá O autódromo É Não sei Não, Bresenton é a outra Olha a lana É Deixa eu voltar por ali Que a galera saiu Irmão, velho É loucura, bicho Que é isso, velho Tem a corrida, pô Em outubro Delas Marcar pra todo mundo vir, pô Em outubro Ver a corrida delas E o impressionante, cara É que elas funcionam Que elas funcionam, velho Essa é a original, velho Olha essa, velho Como tá nova Nossa, moço Olha essa, velho Olha a correia, velho É, não É restaurada, né Mas Pra ser restaurada, velho Diga aí Parece que tá nova, né, velho 1911, moço 1911 Americana 45 milhas Olha o preço dela nova Na época 200 dólares Era um dinheiro da porra Era um dinheiro da porra Impressionante, cara Impressionante, cara Oh, é a Lady Cross Oh, é a Lady Cross É, é impressionante Esse show Um cara que faz o barco Talvez o show É chamado Barm Pines Ele sempre procura Crocker é o cara que fez essa bike aí pra correr na nossa cross né no barro em 1915 Brincadeira velho, as motos bicho, não e aqui, essa é zero, essa é zero, não é não, Brincadeira velho, é muito dinheiro velho que tem aqui velho, porra bicho, essas bikes são milhões velho, é muito dinheiro velho que tá envolvido aqui, muito dinheiro, muito dinheiro, porque meu irmão isso é relíquia velho, vocês não tem ideia bicho, Miami ó, feita em Miami meu irmão velho, é muito dinheiro bicho envolvido aqui velho, porra bicho, encontrar peça, fabricar peça, ó pra que o freio porra, ó o freio porra, tambor, minha bicicleta, eu tive uma bicicleta com um freio desse cara, no Brasil é uma BMX pô, pô, um freio desse é tambor numa moto meu irmão, será que o negócio é arcaico, uma bomba da Shell, eita o posto da Shell aí ó, nossa velho, como é que é o esquema aqui velho, será que é a tração, ou é um dínamo, não é um dínamo, é não, pra marcar a velocidade fio, ó o velocímetro, pra marcar a velocidade ó, acompanha aí galera, é o velocímetro, brincadeira velho, e detalhe velho, tem um, isso aqui é pra acender o cigarro velho, como é que o cara fuma na moto meu irmão, é doido velho, brincadeira velho, as motos bicho, raridades meu irmão, que você olha assim, porra, que época né bicho, um, quando a gente tem que pegar a velocidade, tem que pegar a velocidade mais amaryte, não tem que pegar a velocidade nesta de carga, então aqui tem que pegaram bem, um, você tem que pegar uma roca para chegar ao mesmo tiempo, embora não tem que pegaram o arco, então tem que pegaram bem, tudo bem, que essa é a história de um prazer, enfim, essa é a tecnologia que eles tinham emprudido para comunicar essa coisa ao redor, Isso é incrível, absolutamente incrível Você acha que realmente não tem freio? Não se preocupe, não se preocupe com o freio Não se preocupe com o freio A wall, stop O cara falou que não tem freio não a moto aqui Não se preocupe não com o freio Não, tem freio, olha o freio aqui Freio de bicicleta Sim, tem freio, mas freio de bicicleta Tem freio, bicho, mas é freio de moto Ou de bicicleta, quer dizer, isso é uma bicicleta, porra Não é nem uma moto, isso é uma bicicleta, porra Caraca, bicho, é isso aí Vamos lá pro outro lado agora Não, esse é o filho dele Não, ele é vivo, ele não é velho não O filho dele tá botando pra lascar aí Olha aí, de salvo Jason de salvo Puxa no YouTube E bota aí, a corrida dele no Ele correndo Em barba Little Tally Tem umas filmagens dele em Little Tally que é muito doida Pronto, vamos entrar agora na área de... Das de corrida Bem, irmão A embreagem é seco, velho Olha pra quê Isso faz um barulho, velho Você não imagina, bicho Parece uma catrepilha, tudo com o parafuso, tudo solto MV Augusta É, é uma suspensão, velho Vamos lá Imitando um pneu aí, ó Um pé da pilastra Como se tivesse numa pista, ó Como se tivesse numa pista, ó Quem é esse cara? Michael Jordan Michael Jordan? Ah, aí ó Michael Jordan fazendo Track Day Aqui, ó O suco Michael Jordan Todo emperiquitado Só podia, né, velho Essas duas motos aí, aqui ele andava Aqui ele andava? Então, agora bicho Olha o tamanho do negão pilotando a moto Ele já levou uma quedinha de leve Já levou um rala Vamos mostrar o rala de Michael Jordan aqui Eu acho que é uma R6 Levou um ralazinho, ó Tá aqui escrito, ó R6 R6, né 2004 R6 2004 Porra, toda preparada, bicho Essa moto de corrida, porra Ele faz... Essa outra aqui, ele falou o nome do guerreiro lá que correu Michael Jordan Também? É Todas duas Outro ralinho Ele gostava de ralar a moto, esse Gostava de ralar, é Suzuki, ó Essa é Miyuki, ó 2005 Aqui, ó Jordan Olha o suit dele Olha o suit dele Team Michael Jordan Filé, velho Eu vou botar isso aqui Eu não sei nem como eu vou fazer esses vídeos, bicho Chegar em casa que eu vou... Vou procurar ver como é que eu faço pra... Colocar, porque vai ficar muito grande Acho que tem mais de uma hora que a gente tá filmando aqui Quem é? Ele tá indo apressadinho nessas daqui Parece que o Filho da Água não gosta de corrida não, ó Dois tempos, motor dois tempos É... Olha aí, quatro cilindros, motor dois tempos, velho E amarra DZ 706 Suando a menina Suando de lascar Bimota C Seja A Seja Seja A Seja Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei É uma boa pergunta, não sei Vou te dar para você Um O que é o cabra? Provavelmente o cabra do Raimundo. O Fredy Spencer. O que é isso? Você tem que estar aqui no ofício. O que é o meu? 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 Morreu. Acidente de moto. De noite. Não, nessa não. Ele morreu na rua. Na rua. A família doa. Ó, a moto é 2012. 2014. Não, é 12. Tá errado. Olha o chassi. Esse aqui é o chassi. A informação lá é... Acho que é o campeonato que foi em 2014. 2014. Os Calmini. Olha que interessante. Rapaz, deu trabalho. Deu trabalho, não deu? Deu trabalho pro macineiro, bicho. A gente vai fazer isso aí. É isso aí. É isso aí. O cara viajou quase o mundo inteiro com essa moto aí. Com essas duas motos. É da Alemanha, né? Pessoal? Olha, viaja aqui. Quantas mil milhas eles viajaram? 15... Cento e... Cento e pouco. 15... 15 ou 16? Não. 16... 15 ou 46 mil milhas? Eu acho que foi mais. 65 mil milhas. 65 mil milhas. 65 mil milhas. 65 mil milhas os caras viajaram. Ao redor do mundo. Tá ali o desenho, ó. O que é que eles fizeram. Japão. Foi pra tudo que é canto, cara. Esses caras. Tem tudo aí. Viajaram o mundo inteiro com essas motos, véi. Olha, o casal. Esse casal aí. Aí tem a história dele, ó. Galabama, eles, pô. Viajaram o mundo inteiro, véi. É coragem, viu, bicho? Ó, eles fizeram um livro, ó. O nome do livro é esse aí. Quem quiser acompanhar eles... Essa é a história. Brincadeira, velho. Brincadeira, velho. Meu irmão. Essa moto é 798. 798. 800 cilindrada, bicho. 800 cilindrada, meu irmão. Ó, bicho. Os caras... Coragem, viu, bicho. Coragem. Coragem. Ele é atolado. Ele é atolado ali, ó. Aventura que... Só eles sabem o que passaram, véi. Eu vou mostrar pra vocês. As rondas aí, ó. Interceptor. 500. As rondas aí, ó. Interceptor. 500. A última moto fabricada pela Harley Davidson. Pela... Bill... Buel, né? Mabill, que eles chamam. Bonita, né? Mas... Estranha, né, velho? É uma minuta, mas a dele é... 89. É uma minuta nova. Harley Davidson. Embriagem a ciclo. Que moto é essa, bicho? Olha a roda, bicho. Abusa. Nossa, véi. Toda no carbono, véi. Toda no carbono, bicho. Que moto, meu irmão. Que moto, meu irmão. Que moto, meu irmão. Tem que olhar assim e pensar que é uma Honda, né? Olha ela aí. Tô dando carbono, véi. E aqui, suspensão. B-Rod BMW nossa HP2 vou filmar aqui pra vocês aí, HP2 tem HP4, esse é HP2 essa é a maldição doada pela fábrica vem pra cá, zero pneu, pneu já tem cabelinho muito doido né 300 300 300 300 300 é Jesus isso aí custa dinheiro caraca 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 as Guzzi Guzzi se Moto Guzzi bom galera já tá terminando o tour eu vou encerrar esse vídeo aqui ó encerrar esse vídeo aqui dentro do museu com a viagem desse cara aí pelo mundo impressionante beleza valeu galera circuito de eh circuito de Museu de Barba 1 2 1 2 2 2 2 3 4 O que é isso?